é muita chuva nesse momento aqui no município de piancó paraíba hoje dia 26 de dezembro de dois rios e 23 a volta de uma hora da tarde muita água muita água mesmo aí é que não é que faz o outro A cura do limão aqui é grande, muita água, vinte e seis de dezembro de dois mil e vinte e três. Vinala, que fofo. Cuidado, que feio, minha mãe. A água aí, ó.